Ok. Então, mais uma vez, bem-vindos e bem-vindas. Ah, sim. Alguma pessoa fica com o microfone ligado. Lea falou isso no chat. Dá para ouvir? Tá? Ok. Então, eu vou apresentar o nosso convidado. Eu estou super feliz com a sua presença hoje, Lacruz. Lacruz é um artista de Belo Horizonte, em Minas Gerais, no Brasil. E ele é formado em produção de áudio e vídeo e produção cultural também. E se aventurou antes na publicidade, eu também estou graduando em conversação e restauração de bens culturais móveis na Universidade Federal de Minas Gerais, no percurso de pintura. Apesar de ter se experimentado na animação, onde se destacam trabalhos importantes, como a curta, tem lado o Sorriso de Fira Carlos e o vídeo comemorativo de 20 anos de O Encontro Marcado. Hoje tem seu trabalho destacado na área editorial, como ilustrador e quadrinista. É autor da coletânea de tirinhas, quadrinhos viáveis, lançado em maio do ano passado, pela editora popular Venas Abertas. Ele é coautor e capista da antologia Ósseos do Oficio, que reuniu dezenas de artistas periféricos de Belo Horizonte e região, pela mesma editora, pela qual também tem longa parceria ilustrando capa e conteúdo de dezenas de livros, além de participar coletivamente da coordenação editorial do livro Levantes da Resistência, lançado pela editora Expressão Popular. Além da seleção e participação de feiras, de publicações e quadrinhos, e participar de coletâneas de quadrinistas. É autor de vários linhas e também está prestes a lançar suas primeiras coefesões novas. Dentre elas, a já conhecida pelas redes Comigo Ninguém Pode, uma ativa visceral negra e LGBT. La Cruz, na verdade, é muito artista. Para interromper rapidinho, porque temos um problema com o som, tem algum feedback. Eu acho que talvez, La Cruz, eu acho que o som está ligado ainda. Talvez melhore. Vou desligar o meu também. Obrigado, desculpa para interromper. Eu vou repetir? Vou deixar em casa. Agora sim, talvez sim. Porque estava realmente... Mas está ótimo, agora está. Estão chegando outras pessoas, talvez eu vou recomeçar. Agora está funcionando. Agora vai estar funcionando mesmo, não tem mais. Então, eu vou falar mais uma vez na apresentação, porque fica mais bonito. Sim, então, como eu já falei, é um artista de Belo Horizonte, Minas Gerais, no Brasil, formado em produção de áudio e vídeo e produção cultural. E, atualmente, é graduando em conversação e restauração de bens culturais móveis pela Universidade Federal de Minas Gerais, no percurso de pintura. E tem experiência na animação, com trabalhos importantes, como o curta premiado O Sorriso de Filha Carlos, e o vídeo comemorativo de 20 anos de O Encontro Marcado. Mas hoje tem seu trabalho destacado na área editorial, como ilustrador e quadrinista. É autor da coletânea de tirinhas, quadrinhos viáveis, lançado em maio do ano passado pela editora popular Venas Abiertas. É coautor também e capista da antologia Ósseos do Oficio, que reuniu dezenas de artistas periféricos de Belo Horizonte e região pela mesma autora, pela qual também tem longa parceria, ilustrando capa e conteúdo de dezenas de livros, além de participar coletivamente da coordenação editorial do livro Levantes da Resistência, lançado pela editora Expressão Popular. Além da seleção e participação de feiras, de publicações e quadrinhos, e participar de coletâneas de quadrinistas, Lacruz é autor de vários cines e também está prestes a lançar suas primeiras graphic novels, dentre elas a já conhecida pelas redes Comigo Ninguém Pode, que é uma narrativa visceral negra e LGBT. Na verdade, Lacruz é muito artista, ele utiliza outros meios de expressão também. Por exemplo, atualmente está produzindo um documentário e, além disso, também faz parte de uma banca editorial da Revista Literária Temporal. Lacruz, para começar, eu gostaria de pedir a você que falasse um pouco mais sobre essa sua trajetória, em como se virou artista de quadrinhos. Poderia falar um pouco sobre esse percurso, esse caminho? E bem-vindo. Eu costumo brincar que eu me entendo por artista desde sempre, desde que me conheço por gente. Começou a desenhar aos quatro anos de idade, isso aí são relatos de minha mãe, porque minha memória não é tão boa a ponto de lembrar dessa época. Mas cresci desenhando, sempre incentivado pela família. E ao longo dos anos, eu fui inserindo informações. Passei primeiro pela publicidade, tentando achar algum ponto ali que eu pudesse ser desenhista, alguma coisa do tipo. Aí, posteriormente, eu entrei numa outra formação, formação em áudio e vídeo, que não era somente a área do audiovisual. Isso também contemplava a área das artes visuais, dentro do eixo de produção cultural. Foi ali que, de fato, houve a primeira experiência enquanto produtor de quadrinhos. Eu tenho até aqui um dos fanzines que eu produzi. Na realidade, foi o primeiro fanzine que eu produzi na época. Ele não vai aparecer muito bem, por conta das cores, mas ele é chamado Rolezine. É uma produção de fanzine que foi feita de uma maneira coletiva. E os meus primeiros trabalhos foram colocados nesse fanzine. Enfim, foram as primeiras tiras que eu publiquei, com muito receio, porque, na época, pelo menos, eu não me via como quadrilhista. Era muito mais um processo de experimentação. Apesar de que eu já tinha... Tem até aqui, dentro do arquivo, que data o ano de 2012, os primeiros personagens, mais ou menos, tendo como referência a Mafalda, que acaba sendo uma das referências do meu repertório. Então, aquilo era, para mim, só uma diversão até então. Mas, com o passar dos anos, investindo cada vez mais na ilustração, tendo essa formação dentro do audiovisual, produzindo animação. Então, foi meio que um processo natural de cada vez mais eu me inserindo enquanto quadrilhista, né? Aí, até o momento que eu participo de uma primeira coletânea, essa mesma galera que ajudou a produzir, que conduziu o processo deste fanzine, eles são responsáveis por um fanzine, que é feito uma coletinha... Aí já é um trabalho deles mesmo, né? O pessoal chama Azica, é um coletivo de quadrinistas, de artistas daqui de Belo Horizonte, e eles estão agora, inclusive, indo para o sexto número, né? E cada zine são temáticas distintas, né? E aí, eu fui contemplado numa convocatória, se eu não me engano, foi o ano de 2018, num fanzine deles, né? que está até aqui. Acho que está dando para ver para vocês verem, né? Até marquei a página aqui. Aqui, especificamente, eu participei com outro trabalho. Então, chegou a ser exatamente um quadrinho. Mas, já tendo esse contato com outros quadrinistas, então, isso me encorajou a produzir quadrinho também. Essa zica aqui, o tema foi só para o nível de curiosidade. América Latina, vermes e astronautas, né? Então, assim, já dá a partir disso, eu já acho que já dá para poder ilustrar um pouco desse lugar que eu venho, que é o lugar de produtor de quadrinhos independente, né? Então, assim, eu já consumia bastante quadrinhos, né? Independentes, principalmente. Apesar de, culturalmente, no Brasil, a gente ter o Maurício de Souza, né? O estudo do Maurício de Souza, que constrói a turma da Mônica, muito presente na vida, né? No caso de nossas crianças, né? Isso no material didático, né? Até mesmo na forma de alfabetização. Então, assim, a partir da minha adolescência, eu já fui passando a consumir outros materiais de quadrinhos, né? Não fui grande consumidor de grandes quadrinhos da grande ilustre, né? Tipo Marvel, DC. Eu sempre fui um pouco mais para o lado dos quadrinhos mais subversivos, né? Vamos dizer assim. Então, esse interesse foi crescendo cada vez mais e a vontade e o desejo também de produzir, né? Comecei, né? Primeiro com webcomics, né? Com uma série de tiras, que atualmente o povo já tem até me cobrado para poder retornar, né? Mas aí a gente tem duas mãos, então é impossível fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas o webcomic era que era chamada A Vila dos Gatos Chavistas, que eram três gatos, que inclusive moravam no meu condomínio. Esses três gatos eram gatos de perfis subversivos. Um deles era anarquista, muito louco. A outra era... Que era mel, né? Um perfil de gato muito forte, uma personalidade forte, questionadora. O outro era meio pastelão também. Aí eu comecei com essa tira, né? Essa série de tiras em 2018, que começou a repercutir na internet. Pouco tempo depois, eu também criei uma outra série chamada Valentina, né? Que é da Super Llama, a heroína da América Latina, que inicialmente a proposta compunha de formar uma liga de super-heróis animais da América Latina, né? Então, a Super Llama, ela representava o Peru, ou seja, o Peru estava encabeçando a Super Liga. Aí teríamos animais também brasileiros, inclusive isso no projeto. Mas, à medida que o trabalho foi avançando, amadurecendo, eu fui começando a perceber que ele foi indo mais para um viés político, né? Então, seja a Vila dos Gatos Chavistas ou a Super Llama, a heroína da América Latina. Ou seja, esse engajamento político também, organização e movimentos populares, acabou fazendo com que eu criasse cada vez mais interesse em fazer conteúdo por meio de tiras e quadrinhos. Então, eu posso dizer que, assim, essa eclosão, né? Esse boom do meu trabalho enquanto quadrinista veio acontecer, né? Assim, mais massivamente falando, a partir de 2018, apesar de eu já trazer essa trajetória anterior, né? Porque aí, quando eu começo a participar também, de feiras, de convenções, pelo Brasil... Então, a partir desse momento, né? que eu posso dizer que eu começo a, de fato, não ter mais medo, né? De mostrar o trabalho e cada vez mais ir desenvolvendo. E foi nesse período também que eu comecei a desenvolver o projeto, né? Que a Janeka até falou na apresentação que é a Comigo Ninguém Pode. Esse daqui é a Boneca, na verdade. Ele está em processo ainda de produção, né? Para ser lançado. E esse projeto foi quando eu comecei a trazer uma identidade do meu trabalho, né? Uma coisa mais visceral, enfim. Acredito que a gente pode ir conversando mais sobre isso, né? Ao longo da conversa, desse bate-papo. Maravilhoso. Ótimo. Realmente, um trabalho fantástico. Fico entusiasmado. É um trabalho muito complexo, multifacetado, né? E, como você falou, tem esses elementos populares, mas, ao mesmo tempo, claro que é muito experimental, né? Tem um experimentalismo muito forte, muito marcado. E também um trabalho politizado, né? Que é uma mistura que responde a uma urgência no Brasil e que faz que você também é parte de um movimento, né? No Brasil atual, que tem muito a ver, né? Com a luta pela democracia e tudo isso, né? E eu queria saber um pouco, né? Sobre alguns aspectos que são referências no seu trabalho, né? Algo que eu conheço muito pouco no Brasil, o Brasil é um pouco como uma ilha, que você tem esse, digamos, pan latino-americanismo, né? Essas referências aos países hispanofalantes da América Latina, né? Queria saber um pouco como surgiu isso, né? Porque eu conheço isso pouco, né? Nos artistas no Brasil. E o outro aspecto que eu acho muito interessante é o seu diálogo com muitos outros artistas, né? Em várias artes, seja os Racionais MCs, eu queria saber um pouco, né? Que foi fundamental para toda uma geração, né? Essa poesia que, felizmente, entrou até no cânone da poesia no Brasil, finalmente, né? Até na academia. Isso está ótimo. Carolina de Jesus, né? Todas essas referências, eu queria saber um pouco como isso entrou, né? E também, ao mesmo tempo, tem uma referência à ditatura militar, né? Por exemplo, Evandro Teixeira, né? Esse grande fotógrafo que registrou, né? Em fotografias icônicas, né? Essas atrocidades desse regime fascista que hoje, infelizmente, estamos, né? Como se fosse uma volta no tempo, né? Em uma situação bem parecida. Então, eu queria saber um pouco, né? Esse trabalho maravilhoso que é o seu, né? Como todas essas referências se encaixam? Como foi isso na sua formação, talvez, né? É isso. Olha, é tudo muito caótico. Eu vou ser bem sincero. Porque é isso, né? É uma urgência que existe, assim, para mim com relação à arte, né? Ser politizada, né? Porque arte, por ser arte, arte é política, né? Acho que a gente pode começar por esse ponto, né? Apesar de existir aí uma movimentação de dizer que a arte deve ser separada de política, né? Existe um senso comum, inclusive, né? Que diz que a gente não deve conversar sobre futebol e sobre política, né? Muito pelo contrário, né? Que isso não se discute. Política se discute, sim, né? Porque política, ela está presente na ação humana, né? No mínimo que a gente, né? Então, não existe essa posição, né? De que, enfim, não deve ser conversar sobre política porque isso só corrobora com processos tais quais nós estamos vivendo pelo mundo hoje, né? Inclusive, né? A ascensão do neofascismo, né? O discurso de ódio, né? O que acontece aqui, né? Especificamente na conjuntura brasileira, né? Onde nós temos um representante legislativo, né? O presidente que corrobora com o discurso de ódio, né? Que entra com uma agenda liberal completamente, né? Que vai aí atingir os direitos básicos do povo. Então, o meu trabalho, né? Ele acaba tendo essa urgência também, né? Então, nas referências, né? Que eu acabo trazendo enquanto artista, muitos deles vêm de artistas populares também, né? Aqueles que não estão colocados explicitamente, né? Para o povo. A arte, para mim, apesar de eu ser, né? Hoje eu estar mais envolvido com quadrinhos, a arte, para mim, ela funciona como um todo, né? Essa separação que existe, para mim, ela é muito mais uma separação didática e categórica, né? Porque a arte, para mim, ela funciona como um todo. Porque a arte, ela é transdisciplinar, né? Eu gosto muito de citar uma das grandes referências que eu tenho no quadrinho, não somente no quadrinho, inclusive, que é o Lourenço Mutarelli. O Lourenço Mutarelli, eu conheci o trabalho dele. A primeira coisa que eu vi dele, na verdade, foi O Cheiro do Ralo. E O Cheiro do Ralo é um livro que, inclusive, foi adaptado para o cinema. E, no cinema, o Lourenço Mutarelli também atuou. Então, aquilo já me instigou, né? Só que aí eu fui descobrir que o cara era também do teatro. Aí eu falei, caramba, como assim? E aí, depois eu fui ver que o cara também produzia quadrinhos. E aí eu falo assim, cara, eu acho que é isso que eu quero, de fato, né? Sou um péssimo ator, já deixo assim, já de cara, né? Que, assim, o teatro, a atuação já não é o meu objetivo, a não ser para algumas interações sociais, por conta da timidez. Mas eu vejo esse lugar da transdisciplinaridade, né? Aí eu fui para o audiovisual, né? No audiovisual, da minha turma, inclusive, eu fui o único que foi para o lado da animação, né? E nisso, isso gerou, né? O trabalho, inclusive, que foi citado na apresentação, o Sorriso de Frida Kahlo, já gerou muito desconforto, porque o Sorriso de Frida Kahlo, inclusive, ele é o início do que virou hoje a Comigo Ninguém Pode, né? Então, assim, foi uma coisa que foi trabalhada ao longo de um tempo, tudo começou em 2014, até chegar em 2018 eu tomara a decisão de que eu queria, na verdade, era fazer um quadrinho. Então, as minhas referências eram as mais... Eram não, né? Até hoje são as mais subversivas possíveis, né? Eu pego, por exemplo, um John Waters com Pink Flamingos, eu dou uma viajada também dentro do expressionismo alemão, eu tenho até um quadrinho, só que eu nem encontrei ele até hoje, inclusive, deve estar no meio do meu caos aqui de produção, que é a adaptação do gabinete do doutor Caligari, em quadrinhos, inclusive, que para mim, assim, é fenomenal, não ter um diálogo e ser a produção em quadrinhos, assim, é uma adaptação que eu achei incrível. Acabo referenciando muito dentro do cinema espanhol também, especificamente Almodóvar e Bunuel, né? Eu sou aí um grande amante do surrealismo, né? Então, isso, né? Eu acabo gostando de trazer esses elementos oníricos também, mas, ao mesmo tempo, dialogando também, né? Tendo uma intencionalidade, né? Porque a estética por estética, né? Para mim, é uma coisa muito plástica, muito impalpável, né? Isso a indústria cultural, por si só, ela já faz, né? Que é o que, inclusive, a pop art, né? Ela vai questionar, inclusive, isso na década de 60, né? De... Das coisas feitas em série, né? E trazer essa coisa do consumismo. Então, para mim, é um pouco disso, sabe? Dessa coisa da estética por estética, do belo pelo belo, de não ter uma intencionalidade por trás. Para mim, não vale, né? Para mim, é enlatado e não dialoga. Aí, desde, né? Esses grandes nomes a artistas populares, por exemplo. Eu também faço muralismos, né? E o muralismo, na verdade, foi uma coisa que foi aprendida, né? Porque eu sou militante, social, atuante, que aprendi por conta do movimento social do qual faço parte, né? E aí, eu tive o contato com um grande dramaturgo brasileiro, infelizmente, ele é falecido, chamado João das Neves. E o João das Neves, ele foi um cara, assim, que eu tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente. Um cara fenomenal, né? Que, inclusive, me aventurei aí dentro do teatro popular, né? Atuei, inclusive, né? Dentro, né? Fazendo, na realidade, né? Não foi somente aqui na UFG. Várias universidades pelo país também fizeram esse projeto de esquete, que foi montado junto com o João das Neves. E, então, assim, as referências, elas partem das mais diversas possíveis. Principalmente no cinema, cinema brasileiro. Eu acho que uma das frases que a gente mais tem ouvido ultimamente é, você assistiu Bacurau? Então, essa pergunta, né? Que isso viralizou entre nós, né? Você assistiu Bacurau? Então, assim, Bacurau, para mim, é uma das grandes referências também. É uma referência que eu tenho presente, inclusive, agora na graphic novel que eu estou produzindo agora. Principalmente a ideia de a cidade ser o protagonista, né? Então, assim, na música, música eu exploro bastante. Hoje acaba que a minha série, né? As duas séries que eu tinha citado, né? A Vila dos Gatos Chavistas e a Super Llama. Acabei dando uma pausa, né? Teve um hiato aí dessa produção. E hoje eu acabo tendo mais voltado esse trabalho até que eu lancei no ano passado, Quadrinhos Viáveis, que eu faço... Eu tento, pelo menos, né? Não sei se eu consigo fazer isso com completude. É um resgate da nossa cultura popular, né? Quadrinhos Viáveis começou, na verdade, de uma maneira muito despretensiosa também em 2018. Acho que, assim, 2018 foi o momento que o meu parafuso deve ter saído e eu comecei a desenvolver um tanto de coisa ao mesmo tempo, de uma maneira, assim, muito frenética. E aí eu começo, né? A trazer referenciais dentro da cultura popular. Aí eu penso, né? A nossa reflexão, o que é a cultura popular, né? A cultura popular é aquilo que está colocado ali na televisão, aquilo que está nos tabloides de notícias, enfim. Aquilo que está ali enaltecido pelo que a gente chama aqui da mídia hegemônica. Olha, pode ser também, mas não é só isso. É muito maior. A cultura popular está presente nos bairros, nos territórios. E daí, a partir desse pensamento, a partir dessa movimentação, eu começo a perceber que muitas das coisas, né? Enfim, por outros motivos, inclusive, familiares, que eu havia negado, sido negado de acesso de muitas coisas, né? Acho que um dos grandes problemas que nós temos dentro da estrutura brasileira é o acesso, né? É o acesso, claro que isso, concomitante com uma hegemonia que vem de fora do Brasil. Então, eu percebia que, assim, quem é Racionais MC, né? Então, aí eu falei, caramba, Racionais MC, eu ouvia, assim, de longe e tal, mas automaticamente já era... Racionais era colocado como coisa de bandido, como coisa de marginal. Então, assim, aquilo me era negado, mas eu ficava com aquela pulga atrás da orelha, porque, assim, a música de Racionais tocava, eu já identificava, eu cantarolava na cabeça, eu não cantava na boca, porque, senão, eu levava uma baita de uma chinelada, mas aí eu começo a perceber, quando eu começo a pesquisar, né, ler as letras do Racionais MC, eu começo a perceber, assim, caramba, esse cara sabe dialogar com as periferias, esse cara, ele sabe a língua das periferias, né? Porque é isso, no Brasil não temos uma periferia, nós temos várias periferias, e cada uma tem a sua dinâmica, mas Racionais é um fenômeno, assim, desde a década de 90, enfim, que é tão grande, eu acredito que isso, né, Racionais é um movimento muito grande que aí você deve chegar pelos bares, botecos de Belo Horizonte, por exemplo, né, que é o lugar de onde eu venho que posso falar melhor, de você ver uma pessoa em situação de rua, você ver o que a gente chama de playboy, a você ver, né, uma pessoa, um cidadão comum cantando as músicas dos Racionais, então, assim, é uma coisa que é, né, precisa ser cada vez mais absorvida, né, e assim, porra, são tantos anos aí, são décadas de trajetória, né, e eles ainda permanecerem, é uma coisa tão rica, inclusive servindo de referência, né, para vários artistas, né, que, né, chegam depois, aqui em Belo Horizonte, nós temos também, né, um grande MC, um grande rapper chamado Djonga, né, que agora, né, está aí, né, expandindo para o, né, para o mundo, inclusive, para o Brasil não, porque para o Brasil, onde o cara chega, ele é recebido, assim, de braços abertos, e, e assim, então, o rap, ele também me ajuda, né, a pensar como que eu vou produzir o conteúdo de quadrinho, que é isso, né, igual você mesmo falou, Peter, eu primo pela experimentação, a experimentação, para mim, ela é algo que ela deve permanecer, assim, até o meu último respiro, né, acho que, não tem como eu fugir da experimentação, né, acho que, assim, existem os canones, de fato, né, dentro da arte, né, coisas que já foram construídas por artistas que vieram antes, acho que são, é de suma importância, compreender, sim, esse papel no lugar da arte, mas, eu acredito que regras existem para serem quebradas, então, eu gosto bastante de quebrar as regras, né, de conhecer, sim, né, o papel, né, os canones já existentes, mas, é, e para o lado da experimentação também, seja uma experimentação narrativa, ou seja, uma experimentação técnica e material. Maravilhoso, muito obrigado, mostrava super bem essa complexidade do seu trabalho, também do seu pensamento, né, que está inserido, né, no seu trabalho, fantástico, obrigado. Na verdade, temos já uma pergunta, mas eu gostaria de continuar um pouco nessa, nessa piste, né, que você falou da, da urgência também, e a gente já falou muito sobre o papel do quadrinho, até do moralismo, como counter image, aqui na série de palestras falamos isso, contra a imagem, você mesmo usou a palavra de meio de questionamento, né, a função de questionar também a sociedade, é uma série que me tocou muito, eu fiquei muito com o vídeo, desculpa, muito emocionado com essa série, foi a série sobre o Covid, né, que você realizou no ano passado, mandando a real sobre a Covid-19, eu gostaria de apresentar, mostrar algumas imagens, só para deixar bem claro, também o seu estilo, né, de imagens, talvez você poderia falar um pouco sobre essa série, a urgência, né, em produzir essas imagens bem críticas também. Claro, é, nossa, chega a emocionar, inclusive, ver esse trabalho, é, esse trabalho, ele foi feito em conjunto com a Casa Rabiola, né, que é uma escola de arte numa periferia, e eu recebi o convite, né, da minha amiga, que inclusive formou junto comigo nessa escola de arte e tecnologia, onde eu fiz audiovisual, ela, no caso, fez artes visuais, e ela mantém essa escola, né, junto com o companheiro dela já há algum tempo, e, e assim, ela já desenvolvia outros projetos, né, ao Mandando a Real sobre a Covid-19, tem edição quadrinhos, mas também tem outras plataformas, né, outras, perdão, outras linguagens dentro das artes, mas eu atuei, né, no caso, somente com relação às tiras, e, o Mandando a Real sobre a Covid-19, ela veio dessa, desse incômodo, né, dessa inquietação, porque o que é que acontece, é, muitas vezes, as periferias, elas são tratadas como burras, né, como se, é, não soubessem ouvir, não soubessem falar, é, não, não tivesse sua própria dinâmica, enfim, ela é tratada como um monstro, né, alguma anomalia, né, social, então, assim, é, a partir do convite, né, no caso, a partir desse diagnóstico, de uma ausência, de uma comunicação clara, principalmente no início da pandemia, né, me foi feito esse convite para compor essa série, né, que foram, no total, 24 tiras, que era para poder informar, né, trocar ideia, né, Mandando a Real, é justamente isso, conversar, papo sério, papo reto, né, como diz, né, próprio Racionais MCs, então, é, seria conversar, dialogar com, com as periferias, de uma maneira acessível, porque, assim, as informações, né, principalmente, que foram, né, passadas no início da pandemia, quando todo mundo estava muito perdido, né, não sabia muito bem, o que que era esse cenário, o que representava essa pandemia, as informações passadas, principalmente, né, pelo corpo especializado, eram muito truncadas, eram muito, como que eu poderia dizer, eram muito difíceis de serem compreendidas, eu, né, por exemplo, enquanto acadêmico, eu tive muitas dificuldades com relação a muitas informações que eram passadas, então, a partir dessa necessidade de dialogar, que é isso, né, um, 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 dos diagnósticos que foram feitos, inclusive, né, durante o período da pandemia, era o quê? Que, é, onde se contaminavam mais, eram as regiões e os bairros de classe média, e os bairros mais nobres, o que nós chamamos, os bairros onde morriam mais, né, os bairros, as regiões que mais morriam mais pessoas, eram os bairros, né, mais populares, as periferias, então, então, essa dicotomia aí, né, demonstra aí, inclusive, é, essa veia aberta que nós temos, né, ainda no Brasil, que nós trabalhamos, nós lutamos, né, para que ela seja revertida, né, onde esse, esse distoamento social que existe, né, ele seja equitado, enfim. Então, a partir dessa perspectiva, né, dessa necessidade de ter uma comunicação clara, de ter uma comunicação mais objetiva e, ao mesmo tempo, que não fosse taxativa, né, vamos colocar assim, que não fosse, é, sem graça, né, então, as tiras, né, eu já produzia as tiras antes, inclusive, quadrinhos viáveis, igual falei, então, me surgiu esse convite, né, de produzirmos juntos, né, a Casa Rabiola, por meio da Camila, ela produzia os roteiros, e eu produzia as ilustrações, então, assim, foi riquíssimo, foi, assim, muito mais, teve um alcance muito maior do que nós esperávamos, né, teve, foi o projeto, como um todo, Mandando a Real sobre a Covid, foi premiado, inclusive, e, assim, o alcance, vendo as pessoas, os compartilhamentos, a repercussão que aquilo estava alcançando, era, foi, assim, uma coisa emocionante e muito surpreendente, né, e, e, e tudo isso começa a ter essa necessidade de dialogar mesmo, né, com o Comitão, é, inclusive, assim, só fazendo um paralelo, né, o movimento do qual faço parte, o Levante Popular da Justiça, Juventude, nós produzimos lambes, né, que a gente chama, lambes são papéis de grandes dimensões, né, que são colados com, com, com cola em muros, em paredes, é, que é muito presente, inclusive, né, dentro da arte de rua, que vinha, né, dentro dessa mesma proposta também, de diálogo, com relação à pandemia, e, e assim, com relação à pandemia, não somente a informação em si, né, no sentido de, ah, a pandemia é isso, tá matando, não, a gente não queria levar esse tipo de informação para as pessoas, a gente queria levar os diagnósticos que a gente vê, igual, por exemplo, com essa imagem, e agora com relação à violência, né, contra a mulher, né, com relação ao isolamento, né, a gente, pelo menos em Belo Horizonte, esse diagnóstico, aliás, não foi somente em Belo Horizonte, né, no Brasil tudo foi feito, foi diagnosticado que a violência contra a mulher, ela foi aumentada exponencialmente, por conta da convivência, né, isso, né, vamos, né, pensar, os pares, eles estão isolados dentro do mesmo teto, então, exponencialmente, cresceu-se, né, a violência contra a mulher, então, a gente queria, né, como que a gente vai dialogar com isso, né, como que a gente vai mostrar meios para essas mulheres que sofrem violência doméstica, a possibilidade, né, de criar-se uma rede, né, com outras mulheres, para ser protegida, né, então, aí tem a questão também do próprio auxílio emergencial, né, que foi muito problemático, né, foi, assim, é uma conquista que foi feita, né, a base de muita luta popular, né, apesar de não ter sido colocado dessa maneira, e o auxílio emergencial, ele foi uma maneira, né, ele foi instrumentalizado de uma maneira que muitas pessoas não tiveram acesso, não sabiam como acessar a esse recurso, né, por ausência de recursos básicos mesmo, né, uma internet, né, seja no celular, ou seja uma internet doméstica, aí, né, nessa própria tira aí que está mostrando, por exemplo, né, o famoso fica em casa, né, fica em casa tornou-se o mote da, dessa campanha, né, do isolamento social, bom, pelo menos entre as pessoas razoáveis, né, que tem amor à vida, né, infelizmente a gente não pode dizer, né, com relação a vários, várias figuras de governantes, né, que estavam aí no começo da pandemia negando a própria pandemia, mas aí você fica em casa, né, como que é gerada essa contradição, né, beleza, fica em casa, mas, é, as pessoas que não têm condição de ficar em casa, que, né, precisam ter o seu sustento, né, aí nisso a gente, né, pode encaixar, uma série de categorias de trabalhadores e trabalhadoras, né, sejam nós mesmos, né, trabalhadores e trabalhadoras da cultura, mas aí especificamente nessa tira, é, né, só para poder ir fechando, essa contradição que existe das pessoas em situação de rua, em vulnerabilidade social tal qual, que também estavam, né, à mercê, né, dessa, dessa pandemia que a arrastou, né, então, na verdade, o que acontece com a pandemia é um escancaramento de contradições já existentes antes, esses problemas, né, que foram colocados e tratados pelas tiras, eles não são problemas inéditos, não são problemas que aconteceram por conta da pandemia, a pandemia, né, ela veio para poder evidenciar esses problemas, né, essas veias que já estavam abertas antes, né, problema, né, do caso, por exemplo, das pessoas em situação de rua, quando a gente vai pensar pessoas em situação de rua, a gente vai pensar em que? Em saúde pública, a gente vai pensar em moradia, a gente tem, né, um caso, um déficit habitacional muito grande, né, correlacionado com especulação imobiliária e tudo mais, então, como traduzir tudo isso em quatro quadros, né, foi um grande desafio, mas eu acredito que a gente conseguiu, assim, obter um grande êxito por conta do alcance da repercussão, foi muito além das periferias, foi muito, muito, muito mais além, mas o nosso objetivo central era mandar a real e trocar ideia com as periferias sobre a Covid-19 e as questões que estavam decorrentes da pandemia. É uma intervenção importantíssima, né, fundamental e teve realmente um impacto grande, né, porque alcançou um grande público, mas, ao mesmo tempo, embora que tenha, digamos, uma mensagem didática, é evidente, mas também trabalhando com contradições, né, isso eu acho um método fundamental aqui, né, ao mesmo tempo, tem uma complexidade artística grande, né, é interessante que foi, bom, foi o Glauber Rocha que falou, né, que a estética é uma ética, né, eu acho que tem muito a ver, eu queria, essa seria a minha própria pergunta, antes de abrir, porque tem outras pessoas com perguntas, mas eu queria saber um pouco sobre o seu próprio estilo, ou seja, como você é um multiartista, né, também usando vários meios, né, com diferentes estilos, você trabalha também com materiais diferentes, né, com acrilha, você trabalha com aquarela, com diferentes formas de pastel, você trabalha com um muro, né, você trabalha com cinema, com diferentes suportes, né, eu queria saber um pouco como você toma a decisão de que, digamos, suporte, que material, que estilo, né, porque sempre é algo muito, tem sempre uma autoria muito forte sua, sempre dá para, né, reconhecer imediatamente que é um trabalho artístico de La Cruz, né, mas ao mesmo tempo são estilos bem diferentes, né, eu queria saber um pouco sobre esse aspecto também do seu trabalho artístico e político, né, esse trabalho estético-ético. É, eu vou até aproveitar fazer essa ponte já com essa citação que foi ser feita de Glauber Rocha, Glauber Rocha dizia, né, uma câmera, uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, né, para se fazer cinema. Então, eu acabo estendendo isso para outros materiais também, aquilo que tem disponível eu faço. dentro do meu curso de conservação e restauração, por exemplo, as pessoas me questionam, nossa, mas, igual assim, só de antemão, eu, a priori, não pretendo, né, trabalhar como restaurador, né, acho que o curso de restauração, ele cumpre para mim um outro objetivo em minha vida, né, e um dos objetivos é principalmente conhecer a tecnologia dos materiais, né, porque é isso, né, a minha produção artística, ela sempre foi muito instintiva, né, ela foi muito na intuição, né, na curiosidade, aquarela, eu trabalho com aquarela desde 2012, mais ou menos, e eu comecei a trabalhar com aquarela, papéis errados, né, vamos dizer assim, né, suportes que não eram, não eram trabalhados, né, tradicionalmente, mas isso não me, não me intimidou, muito pelo contrário, pelo uso, né, do material não tradicional, eu produzi um curta-metragem de animação, feito à mão, no suporte de papel, de garmatura fina, aquarela, né, no caso, para quem não sabe, o ideal, né, seria o uso de papel de base de fibra de algodão, e o papel de fibra de algodão, eu fui descobrir muitos anos depois, eu usei, desde o começo, meu uso de aquarela, por exemplo, foi com fibra de madeira, e do papel mais barato possível, só que aí, é, por isso que eu gosto, né, de dizer que o processo de experimentação, para mim, ele nunca pode parar, porque, é, a experimentação, para mim, ela é instigada pela curiosidade, né, então, é, pela curiosidade, a gente se possibilita a conhecer outros universos, né, e tudo mais, inclusive, tem até o, tô até aqui do lado, do, do quadrinho que eu estou produzindo, que eu também trouxe outros materiais, que, assim, eu nunca tinha trabalhado antes, né, que eu conheci por conta da, da restauração, né, do curso que eu faço de graduação, uma coisa que aprendi, no caso, né, até peço licença para os professores meus, né, quando eles forem assistir, que, assim, isso não, não estou fazendo para restaurar, gente, assim, isso é uma apropriação artística, né, que, daqui a uma das páginas do padrinho novo, e aqui, especificamente, eu vou mostrar só mais perto, só, isso daqui é técnica de restauração por douramento, né, onde a gente utiliza na, na restauração para peças, né, com cobertura, com pigmentação de ouro, claro, isso daqui não é ouro verdadeiro, porque acho que, se fosse ouro verdadeiro, provavelmente, acho que eu já, já teria publicado aí umas 10 gráficos novos nos últimos dois anos, né, mas daqui é o que a gente chama, né, folha, folha falsa de ouro, então, é, eu, eu, eu fiquei pensando, né, poxa, Legacy, né, que é essa gráfica nova que eu vou lançar pelos próximos meses, já traz esse ar da experimentação, né, com referências, é, por exemplo, do próprio Escher, né, que, né, que, pra mim, é uma das grandes referências, inclusive, né, enquanto arte visual, então, isso, pra mim, foi fundamental, né, de também ter essa apropriação de materiais diferentes, diferenciados, a trazer aquarela com café, inclusive, né, é uma outra experimentação que, é, eu venho trazendo, né, nos trabalhos, e nesse trabalho também, né, ficou evidente também, isso daqui é uma das páginas também, e foi a utilização do café junto com a aquarela, e, 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 assim, eu, eu, eu não, é muito da ansiedade de conhecer, assim, um pouco de tudo, né, é impossível conhecer tudo, impossível, né, primeiro, né, eu começo com acrílico, né, começo com aquarela, aliás, o começo de tudo é aquilo básico, né, lápis de cor, a lápis de cor vai migrando por lápis de cor aquarelável, aí, posteriormente, vem a aquarela, né, e aí, eu vou e descubro a acrílica, aí, acrílica foi uma coisa que, pra mim, foi fantástica, né, sempre gostei do suporte de papel, eu sou papeleiro, sou acumulador de papel, não dá pra poder trabalhar com nada que não seja papel, até tenho obras, né, algumas poucas em tela, mas a tela, ela não me chama atenção, o papel, ele, além de ser um suporte mais em conta, né, financeiramente falando, é algo que, assim, que é isso, eu tenho hoje, é um pouco menos, mas meu nível de produção, ela é muito, não, não diria, assim, ágil, mas ela é muito volumoso, né, então, eu vou produzindo muita coisa ao mesmo tempo, então, isso acaba também requerendo que eu conheça a maior diversidade possível de técnicas, então, e a acrílica, eu fiquei, por pelo menos, cinco anos, mais ou menos, trabalhando só com acrílica, aquarela, aí acrílica, aí eu fazia empastamento, fazia ela diluída em água, experimentando com outras técnicas, experimentando suporte de madeira, né, e aí depois, aí vem o nanquim, nanquim, na verdade, sempre teve aí, né, né, entre meio a essas técnicas também, mas aí vem o pastel seco, vem o pastel oleoso, aí eu começo também a dedicar, a produção de retratos, isso é algo que eu tento fugir um pouquinho, confesso, porque eu gosto de sair da zona de conforto, né, então, a produção de retratos é uma coisa que eu amo, assim, de verdade, mas é igual, né, acho que em algum momento foi citado um dos grandes fotógrafos, né, africanos, inclusive, né, Malik Sidber, que foi um grande fotógrafo da década de 60, que também tinha essa característica, né, de com poucos recursos produzir fotografias, né, de Mali, né, dos cidadãos de Mali que tinham, né, que, enfim, ele retratava a vida cotidiana, né, comum mesmo, da juventude, então, eu acabo, né, querendo fugir desse lugar comum, dos retratos, né, porque acaba que os retratos, né, vai naquele lugar mais de maior aceitação, é como eu gosto de dizer que ilustração, né, de retratos é quase similar a fotógrafo de casamento, sempre tem propostas com relação a isso, mas não é aquilo, não é isso que nos desafia, sabe, profissionalmente falando, né, o artista, ele tem o ego muito grande, né, que é sempre, né, ele tá aqui, mas ele quer tá aqui, se desafiando continuamente, eu acho que eu não, não fujo desse lugar também, né, acho que quando eu vou para os quadrinhos, era para isso, pelo menos, né, dentro do audiovisual, olha, experimentei, animação, ok, aí não somente animação, tive outras coisas, né, dentro da produção audiovisual, só que quando se esgotaram as minhas possibilidades, né, pelo menos, né, para mim, enquanto criador, eu falei assim, não, eu vou experimentar outra técnica, igual eu digo, eu amaria a minha paixão que eu fizesse quadrinho para sempre, tá ali, no meu sangue, mas se chegar um determinado momento que eu queira experimentar outras coisas, eu vou experimentar, senão vai ficar de lado, eu sempre vou, né, no caso, recorrer, trazer novamente as técnicas aprendidas, né, tenho um desejo, inclusive, a retornar com o audiovisual, de alguma maneira, né, até no começo da apresentação, tô no processo de produção de um documentário, e a produção desse documentário, né, tem a ver, inclusive, com esse quadrinho, né, era para ter sido lançado, mas é aquilo, né, eu tenho mania de trabalhar sozinho, ou mesmo assim, não é tanto mania, né, é porque assim, meu timing, ele é muito rápido, então tem que acompanhar o meu ritmo para poder conseguir trabalhar junto, então, muitas das vezes, eu prefiro trabalhar só, porque é isso, né, eu, se for para xingar qualquer coisa do tipo, eu faço isso comigo mesmo, grito com as paredes, grito com os meus personagens, inclusive, né, por isso que eu até digo que, inclusive, eu até tomo remédio, que eu não bato muito bem, não, né, porque assim, eu converso com os meus personagens, isso desde criança, então, essa ponte, né, por isso que eu acabo me colocando nesse lugar de multiartista, é de não me firmar, não me colocar, que eu só sei fazer determinada coisa, durante muito tempo, por exemplo, eu neguei com unhas e dentes a ilustração digital, eu dizia, jamais, quem faz ilustração digital não é artista, e assim, existe um, esse paradoxo aí, esse senso comum, que diz, inclusive, que artista digital não é artista, eu dizia assim, com a boca cheia, não é artista, não é, não é, até eu receber uma proposta, né, remunerada, inclusive, com uma banda, em que eu teria que fazer ilustração digital ao vivo para ser projetado, enquanto a banda tocava, isso em 2014, aí eu pensei, olha, é remunerado, né, difícil trabalhar com a arte, ser remunerado, assim, né, então, assim, pelo menos, né, naquela época, aí eu, ó, nunca trabalhei com ilustração digital não, né, então, vamos lá, a primeira vez, eu peguei num tablet, e aí, eu gostei da coisa, gostei tanto, que eu trabalho, até hoje, com ilustração digital, só nível de curiosidade, né, porque, por isso que, por que que eu digo que artista é meio caótico, né, porque artista tem mania de quebrar as coisas também, o tablet que eu usava para ilustração digital, eu acabei, né, dormindo com ele, então, meu pé, acidentalmente, quebrou a tela, então, aí eu tive, falei assim, olha, vamos, né, partir para um dispositivo temporário, né, até consertar ou comprar outro, e aí, eu fui para o celular, e aí, o celular, virou um lugar de comodismo, porque, inclusive, todas as tiras que eu produzo, inclusive, esse livro de tiras, que eu não sei, o quadrinhos viáveis, foi todo produzido por celular, né, e aí, e assim, no dedo, aí você fala, nossa, mas você não conseguiu, eu tenho uma mesa digitalizadora, inclusive, a qual o celular está apanhado, mas aquilo da coisa dos apegos, sabe, aliás, do apego, né, daquela coisa caótica, de poder estar em qualquer lugar, e rabiscar e tal, mas, acho que até fui muito além da pergunta, mas é isso, acho que assim, para mim, aponte com várias linguagens, acho que por isso que eu acabo trazendo várias referências, né, o quadrinho que eu estou produzindo agora, inclusive, o Legacy, ele vai ser dividido em atos, né, atos que é uma coisa, uma forma de divisão, que ela é presente no teatro, por exemplo, né, então, por exemplo, no quadrinho vai ter prólogo, vai ter epílogo, né, então, a estrutura, não vai ter, não vai ter paginação, né, acho que isso é uma outra forma de experimentação, não é exclusiva minha, claro, mas é outro modo de experimentar, e assim, é, experimentar vários estilos, várias estéticas, eu acho que para mim também é muito interessante, eu sempre, antes, né, só para ir concluindo, eu tinha uma preocupação muito grande de ter, assim, uma marca presente, né, uma marca que, assim, olhasse para o trabalho e falasse, é do La Cruz, tanto que eu tenho um professor, que, né, até recentemente, ele aceitou o convite, porque eu, além disso tudo, eu construo também uma revista literária, uma revista literária de artes visuais, chamada Temporã, que está para nascer aí também, e aí, esse mesmo professor que aceitou o convite, né, de fazer parte do conselho editorial, do qual eu faço parte também, ele dizia, La Cruz, a sua assinatura, ela é muito grande, ele só que ele foi com um jeitinho, né, é muito grande no trabalho, chama muita atenção, lembra que eu fiquei pé da vida, não gostei nem um pouco, aí já veio, né, o ego de artista, né, já subiu na hora, quem é ele? Nossa, aí hoje, assim, o mínimo de assinatura que eu puder fazer, eu já faço, porque eu concordo muito, né, e aí eu, né, colocava, tinha uma, não sei se eu tenho aqui, seria muito caótico, não vou nem tentar achar, porque aqui atrás eu tenho todos os meus trabalhos, mas, assim, o caos, ele reina aqui no meu espaço, então, fica como curiosidade, mas, assim, eu tinha um símbolo que eu colocava nos trabalhos, que, assim, na minha cabeça, eu tinha tirado do Toulouse-Lautrec, Toulouse-Lautrec, mas aí, eu falei assim, gente, mas o Toulouse-Lautrec não utilizava esse trabalho dele, de onde que eu tirei? Aí, né, enfim, aí com o tempo eu fui me desapegando disso, aí eu fui permitindo que a minha estética, o meu estilo, ele fosse livre, né, que não necessariamente eu, né, o meu traço, ele necessariamente fosse sempre o mesmo, né, eu acho que pra mim muito mais importa o impacto do trabalho, do que é saber, é claro que a autoria, né, ela é importante, né, saber principalmente dessa, quando a gente pensa politicamente, que é um artista negro, que é um artista LGBT que está por trás daquele trabalho, mas, pra mim, mais importante que o artista é o trabalho, é a arte, então, se a arte, ela consegue ter vazão, se ela consegue ter alcance, isso, pra mim, assim, já está como trabalho ganho. Maravilha! Muito fascinante isso, né, essa realmente compartilhando, essa produção estética, essa complexidade toda, essa transformação constante, né, embora que tenha eixos temáticos e lógico, né, mas fascinante essa parte também, né, dos estilos, dos materiais e dos projetos. Muito obrigado! Bem bacana! Eu acho que vamos abrir agora, né, eu acho que a Leia tem uma conta... Oi! Muito obrigada pela palestra, super interessante, eu também fico muito fascinada, porque o seu trabalho, esses interesses e os eixos em que vocês movem como artistas, são tão multifacéticos, né, é incrível. Eu gostaria de perguntar acerca da... sobre o acesso, que foi mencionado, né, porque se eu penso num zine, é completamente outra coisa, quem chega a esse zine, alguém que vai para um festival, essa seria a questão, como é a divulgação dos zines seus, e também logo a... por outra parte, ou... a série sobre a COVID, aí não entendi bem se a divulgação se deu só em meios de... com internet, ou também que você mencionou os lambes, foi o mesmo conteúdo que vocês iam colando nos muros, na cidade, e aí eu gostaria também de saber se você forma parte, eu imagino que você forma parte em vários coletivos, ou trabalhando com pessoas, né, com revistas, mas também com coletivo de artista de rua, assim, tipo, nos murais ou lambes que você mencionou, e também é só comentar, queria comentar que a capa da graphic novel que você ensinou, o boneco, para mim lembra um pouco a literatura de Cordell, se você também tem um pouco essa influência, e que quer comentar sobre isso, acho que são três coisas, e já deixo para lá, obrigada. É, vamos lá, vamos ver se eu consigo lembrar de todas as perguntas, espero que eu consiga responder tudo, eu vou começar pela última, e aí a gente vai indo para as primeiras, bom, tem um pouco influência, sim, até levantei aqui para pegar, eu tenho uma série de ilustrações, de capas de livro, não necessária capa de livro, não necessariamente, mas capas, ilustrações a partir de obras, de Jorge Amado, que foi um dos nossos, né, principais escritores brasileiros, esse daqui, por exemplo, é Tieta, né, no caso, Tieta do Bagresti, então, eu ainda não trabalhei, né, com a técnica da estilo, é o meu sonho ainda, o máximo de técnicas de impressão que eu trabalhei foi a, gente, eu esqueci o nome da técnica, a gente chama de silkscreen, mas ela tem outro nome, serigrafia, mas assim, a xilogravura ainda tem esse desejo de trabalhar, mas assim, pela inquietação, eu falei assim, não, acho que eu posso trazer isso de alguma maneira e colocar referência no meu trabalho, essa comigo ninguém pode, acho que a capa dele é um pouco, sim, dessa influência, da estética, da estilo, né, nela, assim, apesar que eu não trago, assim, tão carregado essa referência, mas sim, a estilo, para mim, é uma das grandes referências estéticas brasileiras, que tem, assim, uma diversidade riquíssima, né, dentro de um movimento cultural que vai para além, né, do estético, né, das artes plásticas, né, dentro do cordel, né, enfim, da música popular brasileira. Aí, assim, com relação a Mandando o Real sobre a Covid, acho que, né, o modo que eu falei, pode até, né, deixado um pouco de confusão, como você perguntou, o Mandando a Real sobre a Covid, ele foi um conteúdo que foi divulgado exclusivamente por redes sociais, especificamente o Instagram, né, aí, no caso, por meio do meu Instagram e por meio do Instagram da Casa Rabiola, Casa Escola Rabiola, né, então, essa repercussão que a gente mensurou acabou sendo por meio das redes sociais. Os lambes que eu citei, né, inclusive o moralismo, né, que, assim, eu fiz um adendo, mas aí acabou também, né, que a cabeça, a minha cabeça também, ela funciona, assim, muito rápida, né, então, eu acabo falando mais do que penso, mas, é, o muralismo, especificamente, e, a, e, e os lambes, os lambes que foram feitos durante a pandemia não são relacionados a esse projeto do Mandando a Real sobre a Covid, né, esse daí é um, é, foi, era uma outra coisa, né, que foi feita no mesmo período, né, por isso que acabei citando, mas dentro da organização da qual faz parte, né, que é o Levante Popular da Juventude, que também é onde eu produzo o muralismo, é, o muralismo eu produzo sim, né, não sozinho, são sempre com outros artistas, né, também, é, é uma coisa que ela ainda, de certo modo, ela é nova pra mim, né, a primeira vez que eu fui produzir o muralismo foi em 2016, de lá pra cá, eu produzi alguns poucos, aí, acho que acredito que é o meu próximo passo, né, aí enquanto artista, né, de ingressar no grafite, né, na arte de mural, né, me colocar mais pra fora e ficar, né, dividir o meu tempo, né, com a produção interna, né, e meu ateliê com a produção externa, né, com a arte da rua, que já é uma outra roupagem, né, já é uma outra dinâmica, é um outro diálogo, né, e acredito que é um diálogo muito mais rico do que ficar sentado em frente ao computador ou trabalhando com seus materiais em casa, né, a outra pergunta, não me lembro, né, foi sobre a divulgação dos zines, então eu aproveito para saber se é ilegal se vocês estão fazendo muralismo e sempre tem que ficar atentos porque se vem a polícia isso só por curiosidade também ou são também trabalhos que vocês fazem por conta de alguém que diz ah, por favor, precisamos de um mural aqui pintado por artista, etc., com o tema. Aproveito para deixar isso também. Vamos lá, eu vou começar nesse tal só para pegar essa ponte do muralismo, depois a gente vai partir para a pergunta do acesso e sobre os zines. Então, no contexto de organizações populares, né, seja o Levante Popular de Juventude, do qual faço parte, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST e outro movimento, né, que fazem parte do nosso campo político, isso, o muralismo, né, é uma das possibilidades que temos de manifestação da cultura e da arte popular. Então, os espaços que são feitos são espaços com permissão, né, por exemplo, o primeiro muralismo que eu fiz foi numa escola onde, enfim, a gente estava tendo uma formação e tudo mais, então, até como uma devolutiva, um presente para a escola, foi feito esse muralismo. Então, principalmente por conta, né, do processo de criminalização de movimentos sociais que existe, perseguição de movimentos sociais, principalmente por conta da base do atual governo. Então, existe esse cuidado, né, inclusive, para que não haja, né, argumentos do outro lado para que possam nos criminalizar. Mas aí, partindo, né, para uma coisa mais ampla, especificamente Belo Horizonte, nós podemos, assim, separar, talvez, né, mas de uma maneira um pouco mais didática, em três pontos, que são quais? O picho, o picho, majoritariamente, ele é criminalizado, ele é tido como feio, ele é tido como uma coisa grotesca, como uma coisa grotesca, né, então, o picho, por si só, ele já é criminalizado em qualquer circunstância, né, o grafite, ele já tem, né, esse apelo mais de aceitação, né, aqui eu estou falando, né, no contexto belo-horizontino, né, isso vai variar bastante de cada território, posso até fazer uma ponte com outro território. O grafite, ele já tem essa aceitação maior, então, assim, não faço parte, né, no caso de nenhum coletivo, trabalha, né, com grafite, até mesmo com o próprio picho, mas, do que temos notícia, enfim, do que os artistas dialogam, né, enfim, geralmente são horários com pouca movimentação mesmo, né, onde, né, possa ter uma tranquilidade, eu acho que a tranquilidade é de não ter espectadores, né, porque, assim, quando a gente, né, está executando o trabalho, normalmente, assim, pegando de uma maneira geral a artista, as pessoas, né, enfim, então, tirar a atenção atrapalha um pouco a dinâmica. E esse lado também, né, no caso, que é da repressão policial, né, que é tido como historicamente, né, com relação à arte de rua, né, ao próprio hip-hop e tudo mais. e os muralismos, os grandes muralismos, né, em Belo Horizonte, especificamente, já tem uma movimentação, existe uma movimentação de grandes murais em prédios, né, isso por conta de uma movimentação forte, né, e bem politizada de artista de Belo Horizonte, né, que é uma das principais capitais brasileiras, é, que a arte, né, ela tem se expandido de tal forma, né, do muralismo que alcança os prédios, então, assim, são grandes paisagens no centro de Belo Horizonte, onde a gente vê a presença, né, de grandes artes, murais, etc., ainda assim, acaba gerando o incômodo de uma pequena parcela, né, por exemplo, nós tivemos episódio recentemente de uma artista que a arte dela foi questionada como a arte do diabo, enfim, foi demonizada por trazer uma ancestralidade negra, né, por trazer uma estética, né, da nossa cultura, então, assim, aí, né, claro que vai corroborando com uma movimentação que já vem acontecendo, né, que as pessoas dentro de uma linha reacionária, né, dentro desse, dessa onda, né, que já vem há um tempo acontecendo, né, enfim, né, em todo o mundo. Então, aqui, né, nós, categorizando, né, colocando dessa maneira, temos esses cenários, né, que são distintos, mas o Pichu, né, ele se destaca aí porque ainda o Pichu, ele é visto como vandalismo, né, inclusive até, pena que o meu TCC se ele vai para o outro caminho, eu também já estou formando, mas é um ponto de partida que não, né, pode servir até para artigos, que é bem polêmico, né, porque o Pichu, ele é tido como feio, ele é tido como vandalismo, mas o Pichu, ele diz muito, né, o Pichu, ele não é nada trivial, né, o Pichu, ele está ocupando algum lugar ali, socialmente, né, falando, cumprindo um papel ali, não, né, não do protesto, vamos colocar assim, muito categoricamente falando, né, mas ele está dizendo ali com relação à ocupação do espaço, né, com o território, né, então, assim, eu que agora, né, venho, né, espero inclusive não ser rechaçado pelos meus colegas da conservação e da restauração, porque, a priori, o Pichu já é visto como vandalismo, né, para mim não, eu mesmo sendo restaurador agora, né, já quase formado, para mim o Pichu, ele não é vandalismo, pelo contrário, ele é uma expressividade artística, tal qual o próprio grafite, né, o grafite, ele só teve um processo de acessão, aceitação, que isso foi demandando décadas, por conta de um processo até de higienização, de uma aceitação, né, estética, porque é bonito, porque é isso, o Pichu, por ser uma coisa mais crua, já é automaticamente visto como algo feio, né, como algo que, né, não deve ser aceito, que deve ser criminalizado, mas, quando a gente chega no momento, eu estava, né, enfim, navegando pela internet, de um determinado dia, eu vi uma marca que havia apropriado a estética do Pichu para construir um jogo de louças com Pichus, então, para ver como que a coisa, ela funciona de verdade, como que ela é conveniente, né, a partir do momento que aquilo vai gerar algum tipo de louco, e assim, só fazendo contraponto com isso, com a situação daqui do Belo Horizonte, em São Paulo, pela primeira vez em 2012, em São Paulo, nós tínhamos o maior muralismo de grafites, Pichu, em pinturas, da América Latina, e foi pintado completamente de cinza, né, e existe até um documentário que chama Pichu, inclusive, P-I-X-O, até disponível no YouTube, que falam bastante sobre isso, né, o poder público atuando, né, o Estado servindo, né, enquanto repressão, enquanto a arte urbana, né, ou seja, a gente via grandes muralismos, né, aquela coisa riquíssima na cidade, uma das principais metrópoles, um dos principais, ou se não, o principal centro econômico brasileiro, sendo apagado completamente, né, então, assim, vimos, é, os muros sendo pintados de cinzas, né, desde artistas menores, artistas maiores, né, como a gente tem aí, né, conhecido mundialmente, por exemplo, os gêmeos, né, enfim, e é um episódio que veio, né, que retornou a ser feito quatro anos depois, numa outra gestão, então, a gente vê que ainda com essa questão, né, da aceitação do grafite, a gente ainda tem esses problemas, né, da ocupação dos espaços, né, por isso que eu acredito que quando falamos do debate com relação ao picha, ao grafite, a gente está debatendo, não eles em si, a arte em si, se é bonita ou não, a gente está lidando com uma questão que é a ocupação do espaço urbano, dos espaços que nunca sempre, sempre são negados, aí, partindo finalmente, porque eu falo pra caramba, deve ter percebido, é, partindo para a primeira pergunta, que foi feita com relação a zines e acesso. Então, historicamente, fanzines, eles foram, é, concebidos de uma maneira muito artesanal, né, que no Brasil, por exemplo, década de 80, vamos colocar assim, é, por grupos punks, né, grupos mais, né, subversivos, marginalizados socialmente, né, porque aí, né, vinha poesia, vinha, é, ilustração, texto, enfim, como uma forma, né, de propagandiar algo, então, o zine, ele sempre teve esse viés, né, de produção mais barata, né, de uma produção com o menor custo possível, né, seja xerox, né, seja, hoje, né, a gente não tem mais, mais isso presente nas escolas, a gente chamava mimiógrafo, né, que era uma impressão matricial, né, os mais novos, né, até me colocam nesse lugar intermediário de uma geração que viveu os mimiógrafos nas escolas, então, assim, o zine por si só, ele já é uma produção mais barata, então, isso, é, está relacionado também com relação ao acesso, acesso de que forma, né, podemos estabelecer duas pontas, acesso com relação ao material em si, né, com a produção, né, porque para produzir, a gente tem que ter esse capital, então, produzir, né, ter acesso a esses materiais para a produção do produto, da produção em si, e o acesso com relação às pessoas, o acesso, ele é limitado, isso, assim, é, pegamos aí, né, no caso, né, década de 80, aí temos aí 40 anos depois, mais de 40 anos depois, aliás, a gente vê que as coisas, elas mudaram, né, a gente tem, claro, né, com o, a explosão da internet, a gente tem uma ampliação muito grande, né, no caso do acesso, né, mas aí o acesso, ele acaba sendo muito nichado, né, por exemplo, é, muito do que eu tenho como acesso da produção, da minha produção, hoje, ela vem da internet, principalmente do Instagram, do meu site, mas, é, não é exclusivamente, por conta da internet, que eu tenho, essas pessoas têm acesso aos meus, às minhas produções, é, o acesso principal, que nós artistas, né, produtores de quadrinhos, né, ilustradores, ela vem por meio de feiras, né, feiras de publicação, feiras gráficas, né, aqui em Belo Horizonte, nós temos o Festival Internacional de Padrinhos, que é um dos grandes eventos, não, o maior do gênero, né, não, não fazendo aí, né, concorrência com a Comic Con Experience, a CCXP, porque ela, né, já tem uma abordagem, uma estratégia, é, um pouco diferenciada, é, mas aí tem, né, citando a própria Comic Con, nós temos a POC Con, né, que veio ser uma versão que foi criada, né, em 2019, se não me engano, isso mesmo, que ano passado seria a segunda edição, que acontece, né, uma semana antes da parada LGBT de São Paulo, e a POC Con justamente virou esse lugar para artistas LGBTs, aí também, né, insurgiu em 2019 a Perifa Com, né, ambas, inclusive, até participarei pela primeira vez no ano passado, mas em decorrência da pandemia, né, ambos tiveram que serem adiados, então, acaba que esses espaços são os espaços de troca com os nossos leitores também, né, então, os acessos acabam sendo, se dando dessa maneira, né, internet é, é aquilo, né, é um black hole, né, um buraco negro, é uma coisa que, assim, é, você vai, 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 e nunca sabe onde que você vai parar, então, nessa ida, você pode se deparar, de repente, com o trabalho de um artista X ou Y, né, mas por muita sorte, né, mas que, provavelmente, é, pela ditadura dos algoritmos, provavelmente você não teria o acesso, né, porque é isso, a internet, ela é limitada aos algoritmos que vai te dar um acesso até certo ponto, a não ser que você tenha, né, um investimento aí financeiro para, né, ampliar esse acesso, mas, é, ainda assim, é limitado, então, o, o acesso, por meio dos trabalhos gráficos, né, especialmente com zines, quadrinhos, e afins, eles se dão por maneira, é, né, do corpo a corpo, né, eles se dão de maneira tradicional, né, da venda, oi, você quer comprar o meu trabalho, né, então, acaba se dando dessa maneira, dessa maneira mais tradicional mesmo, eu espero que eu consiga ter respondido, Obrigado, acho que temos tempo para uma última pergunta, gente, eu vou sair rapidinho, anunciei antes, foi maravilhoso, agora mandei uma mensagem para a La Cruz, adorei, eu tenho um outro evento, festival de cinema e tal, infelizmente, adoraria falar assim, horas e horas mais, foi fascinante, e com certeza, vamos organizar um outro, algum outro encontro, né, então, um grande abraço, muito obrigado, e, um abraço também, obrigadíssimo, um abraço, tchau, tchau gente, estou saindo. Há mais alguma pergunta? Para a La Cruz, uma última pergunta? eu tenho uma pergunta, quem são os seus leitores, e como se desenvolve o contato com eles? Nossa! Uau! É, olha, vou ser bem sincero, estou descobrindo até hoje, quem são esses leitores, é não uma coisa assim, para mim, que é muito bem fechada, não, porque, o alcance que meu trabalho tem, eu até hoje, fico muito surpreso, né, a minha surpresa tal qual, ou o lugar que eu estou hoje, inclusive, onde que meu trabalho chegou, né, o que me deixa muito feliz, inclusive, mas, assim, é, eu tenho, assim, uma dimensão maior, de leitores, a partir de quem eu acabo mantendo o maior contato, né, por exemplo, os atores e atrizes do filme Bacurau que eu citei, por exemplo, eu tenho, eu tenho uma coisa muito, que é, né, uma expressão que a gente usa muito aqui no Brasil, eu gosto muito de tietar outros artistas, né, então, é, tietar, né, que nem sei como que eu conseguiria traduzir, mas, é, de conversar, enfim, com outros artistas, né, com o fã mesmo, então, acaba que parte dos meus leitores são outros artistas, né, eu acho que eu tenho uma gama muito grande, é, pessoas que acompanham o meu trabalho, que são artistas também, artistas dos mais diversos, né, sejam músicos, sejam pessoas do teatro, das próprias artes visuais, né, dentro da sua ampla, dentro do seu amplo leque, né, de trabalho, das artes visuais, e, e amigos, mas eu sei que isso vai muito além, muito além mesmo, né, eu, como acabo fazendo, né, é, sou artista, mas também sou produtor, né, produtor no sentido, não, do fazer, né, mas produtor no sentido, saber, é, até onde o meu trabalho está chegando, né, mexer com, fazer outros trabalhos que normalmente outras pessoas fariam, né, então, meio que eu poderia dizer, eu que me empresar, eu que sou meu próprio empresário, vou colocar assim, então, do que é o campanho, né, enfim, do alcance do meu trabalho, é, são leitores, assim, dos mais diversos possíveis, sabe, mais diversos, da maior diversidade possível de regiões do Brasil, né, acaba que meu estado, é, fico feliz por isso, inclusive, majoritariamente acompanha meu trabalho, é, acaba que, né, eu tenho um público também ainda pequeno, mas que ainda me acompanha, né, de fora do Brasil, acredito que isso seja muito por conta da barreira linguística mesmo, né, esse foi até um dos motivos pelo qual eu decidi, é, lançar minha graphic novel em, em duas línguas, né, em português e em inglês, né, para poder também ter uma inserção, né, nesse mercado, conseguir trazer o que a gente, né, tem de potência, né, de produção de quadrinhos brasileiros, então, assim, acabo tendo, né, um pouco de público no México, Estados Unidos, Itália, é, às vezes varia um pouco, né, entre outros países europeus, né, espero que agora a Alemanha também, então, assim, é, o público, ele, para mim, ele sempre é o mais diverso possível, né, é muito, é um público bem orgânico, na verdade, o que me acompanha, que acaba sendo assim, o amigo do meu amigo, do meu amigo, do meu amigo, do meu amigo, então, vai girando aquela, aquela fileira, de, assim, pessoa, assim, isso acontece com uma certa frequência, inclusive, às vezes, a pessoa, as pessoas, elas têm o hábito de achar que eu sou metido, ou qualquer coisa do tipo, bravo, né, porque, né, a minha expressão, às vezes, né, quando eu estou, é, muito concentrado, né, eu tenho uma afeição bem, fechada, assim, né, parecendo que eu vou morder, mas muito pelo contrário, e aí, as pessoas, elas chegam para mim, já falando, ah, você é o La Cruz, acompanha o seu trabalho, eu, assim, agradeço e tudo, só que, eu não faço a mínima ideia, então, eu falo assim, majoritariamente, principalmente em feiras, eu já vi pessoas, né, chegarem e falarem, eu vim nessa feira só por sua causa, e eu, assim, né, claro que eu guardei a pergunta para mim, mas eu falei, quem é você? Então, isso acontece com uma certa frequência, assim, acredito que isso aconteça com qualquer artista, inclusive, né, isso, desde artistas com menor ou com maior alcance, é muita gente, e essas muitas pessoas transpassam essa falsa ilusão do Instagram, né, porque, infelizmente, com a era da digitalização, né, a gente vê coisas que são benéficas, né, com relação, né, igual a uma pergunta que eu respondi, com relação ao acesso, né, o alcance acaba tornando-se maior, mas acaba criando-se uma falsa sensação de que o nosso público é somente aquele que está naquela plataforma, por exemplo, né, e isso é um leigo engano, leigo engano mesmo, né, porque, né, vamos supor, ah, nossa, eu fiz determinada postagem, não teve dez curtidas, nossa, foi um trabalho que fracassou, e diversas vezes eu percebi que foi completamente o contrário, porque, é, os likes, né, a era dos likes, ela representa uma superficialidade, a comunicação com as pessoas, a comunicação efetiva, ela ainda acontece no offline, então, mas aí, assim, para poder fechar, eu acho que esse público ainda estou descobrindo, né, e eu acho que eu estou descobrindo ele muito mais, porque eu, eu abro cada vez mais, né, as possibilidades do meu trabalho, então, por exemplo, na, mandando a real sobre a Covid-19, aí eu já, né, consegui ter, automaticamente, veio um público que não, não me acompanhava antes, né, e que, né, começaram a seguir meu trabalho, começou a repercutir, isso, assim, não, é, não, um público específico, uma malha muito diversa de pessoal, que começou a me acompanhar, aí, quando eu fazia as tiras, né, da Super Llama e da, da, ai, gente, estou esquecendo até o nome dos meus personagens, da Vila dos Gatos Chavistas, era um outro público completamente diferente, então, os meus públicos, eles são muito diversos, né, comigo ninguém pode, um público completamente distinto, né, que aí já se identifica com aquilo que está sendo dito, né, com as questões sociais, com as questões raciais, com as questões de gênero, tudo que é aquilo que é colocado, aí, agora, é, Legacy, que é essa graphic novel que eu lança, eu não faço a mínima ideia de quem vai ler, nem sei quem que vai ser o meu público, porque, é, provavelmente, a coisa mais diferente, né, principalmente, porque é a primeira, é, comigo ninguém pode ser a primeira graphic novel, mas, ela, né, acabou não sendo lançada antes, então, assim, Legacy vai ser minha primeira, meu primeiro, minha primeira graphic novel, né, minha primeira narrativa longa, e a primeira narrativa longa, estou completamente diferente de tudo isso que eu fazia, né, é um trabalho, assim, que a recepção, eu não sei como que vai ser, eu gosto muito de uma, uma história, é, que eu, eu vou até encerrar com essa história, que eu li na autobiografia do cineasta Luiz Buñuel, né, não querendo, né, eu soar muito pretencioso, claro, mas ele diz que na estreia de Um Cão Andaluz, ele foi com o bolso cheio de pedras, porque ele não sabia exatamente como que seria a recepção, então, acredito que serei da mesma maneira com relação a Alexa, porque vai ser, assim, coisas completamente provocantes, que aparecem de uma maneira ou outra, né, nos meus trabalhos, mas é isso, né, o meu público, ele é muito diverso, ele é bem complexo, e, e eu estou descobrindo ele até hoje. Pois é, eu estava pensando isso, né, a internet como chance, mas também como black box, que você falou antes também, né, e além disso, temos a vida real, né, e os leitores são reais, né, é interessante, mas acho que vamos terminar aqui, por causa do tempo, mesmo que eu concordo com o Peter, poderíamos continuar, até horas, mas, assim, por causa do tempo, vamos terminar, eu agradeço pela sua disponibilidade, também, por ter compartilhado as suas ideias com a gente, muito obrigado, e... Eu que agradeço demais, estou aberto aí, inclusive, né, para outras parcerias, né, acho que é muito massa ter esse interesse, intercâmbio aí, de... né, esse intercâmbio cultural, e mostrar, né, a nossa riqueza de produção artística, que nós temos no Brasil, inclusive, né. Pois é, ótimo, eu até mandei o link da sua página, né, então, eu quero repetir, que vale a pena dar uma olhada, porque se encontra no seu trabalho, né, lá também, e, sim, vale muito a pena, então, fiquei maravilhado, muito obrigado, mais uma vez. Eu que agradeço, muito pelo convite, Ané, até mais, boa tarde. Tchau, boa tarde a todos. Tchau.